Olá pessoal, eu sou Cristina Botalo, esse é o meu canal Cores da Cris, essa é a minha página especial sobre a pintura Bauer, eu estou fazendo esse vídeo para minha página, eu tenho uma página no Facebook da pintura Bauer, se você não conhece eu vou deixar o link aqui nos comentários, mas enfim, eu estou fazendo esse vídeo para minha página, mas vou postar no meu canal no YouTube também e no Instagram, enfim, eu estou mostrando aqui para vocês três apostilas que são o meu material didático da pintura Bauer mais antigo que eu faço há mais tempo e que eu ofereço na minha loja virtual, essas apostilas elas têm aquele formato bem conhecido de apostila com a capa plástica espiral, atualmente elas são digitalizadas, antigamente quando eu comecei a fazer essa apostila faz 20 anos que eu tenho, 20 anos, quando eu comecei a fazer as primeiras eram fotocopiadas, obviamente nem existe mais, a gente só usa impressão digital, então a qualidade da impressão é bem melhor, ela tem páginas coloridas e páginas de texto, mas por que eu estou mostrando essa apostila aqui, vocês já sabem, porque eu tenho falado bastante do meu livro da pintura Bauer, que eu estou produzindo, ele está em fase de paginação e de edição, em breve ele vai estar disponível, mas ele é o meu material didático mais completo, é o material mais completo que eu já fiz até hoje, com certeza vai ser um marco aí no meu trabalho e quando eu lançar o meu livro, eu não sei se eu vou continuar fazendo essas apostilas, eu acho que na verdade eu não vou continuar porque elas vão se tornar, vamos dizer, um material bacana, legal, mas eu vou ter outro mais atualizado e de uma qualidade diferenciada, mas no momento vocês podem ver, essa apostila ela tem riscos, ela tem toda a parte de texto, ela fala da pintura barroca e do Bauer Malerai, né, do Bauer e da pintura barroca, com as suas diferenças, tem o passo a passo, né, da pintura em cores para você acompanhar cada etapa, né, da pintura e todo o texto, né, tudo aquilo que eu acho importante falar sobre essas técnicas, então tem o passo a passo, aquele era da pintura barroca, esse é do Bauer, tem com os motivos e tem também uma página aqui com algumas fotos de trabalhos mais antigos meus que eu fiz com esses riscos e temas dessa apostila, tá, então essa é a minha apostila de técnica mais ela é bem completa, ela tem bastante informação e em breve eu não vou ter mais, mas ela está disponível na minha loja, se você se interessar, tem para pedir, você pode encomendar, depois dessa apostila eu elaborei essa aqui de riscos, né, essa aqui ela não tem texto, mas ela é repleta de riscos, tá, ela tem uma introdução apenas, ela tem fotos dos trabalhos com os motivos que eu pintei, esses motivos, todos os riscos estão aqui, e essa é uma apostila de riscos tradicionais do Bauer e da pintura barroca, tá, são peças antigas, tá, eu volto a afirmar, são as primeiras técnicas que eu fiz, isso final dos anos 90, tá, então são peças que tem já uma carinha mais daquela época, eu tenho desenvolvido materiais, vamos dizer, mais atualizados mais contemporâneos, mas para quem gosta da técnica e quer uma coisa bem tradicional, ela tem várias sugestões de casinhas de passarinho, que eu acho muito legal, eu pintei muitas casinhas de passarinho nos anos 90, né, ela tem desenhos legais básicos da pintura barroca e do Bauer, tá, tem aqui as aplicações e tem muitos riscos, ela tem 32 páginas de riscos, tá, então é legal porque se você tá atrás de riscos tradicionais do Bauer, essa é a apostila mais completa, né, o meu livro vai ter riscos também, mas não vão ser esses, né, serão outros riscos, né, porque naturalmente eu tô produzindo um outro material, e ela é uma apostila também, capa espiral, capa plástica. E a terceira apostila que eu queria mostrar pra vocês é essa, a nova apostila da pintura Bauer, né, que eu fiz em 2015, quando eu lancei a revista Make com o novo Bauer, eu fiz essa apostila, porque na revista Make tinha toda a produção e tudo, a gente até colocou um passo a passo, mas não tinha todos os riscos, enfim, na verdade a Make não é uma revista de passo a passo, não era, né, a gente sabe que no momento ela não tá sendo editada, mas ela vai voltar, uma hora dessas ela volta. Uma revista maravilhosa que marcou o meu trabalho, né, e quando eu fiz a revista Make, né, eu produzi essa apostila, porque ela tem as peças da revista, e aí tem um passo a passo, tem as informações da técnica já mais atualizadas, né, tem texto, tem guia de cores, e tem as peças que entraram na revista, né, as fotos, os projetos que eu fiz pra revista Make, eles estão todos aqui em fotos, e os seus riscos também estão todos aqui. Então, essa apostila do novo Bauer, ela é muito legal se você tá buscando riscos mais modernos, se você tá buscando, né, algumas sugestões do Bauer mais atualizadas. Então, vocês podem ver que são três apostilas que eu tenho na minha loja no momento, eu não sei se eu vou ter, se eu vou continuar com alguma delas ou nenhuma, ainda não sei, né, na verdade, é como eu falei, o livro, ele vai ter um outro conteúdo, né, mas elas estão disponíveis, as três são diferentes. Essa aqui tem mais a técnica, teóricas, informações básicas, tem passo a passo, e tem alguns riscos também, ideias de aplicação. Essa é só de riscos, riscos do Bauer básico, que são muito legais, a gente sempre precisa, e essa tem um pouco das orientações das instruções e um pouco mais de riscos e projetos e ideias e guia de cores. Então, essas são as três apostilas. Eu tenho outras que são mais específicas ainda, mas aí eu vou mostrar num outro vídeo. Por hora, era isso que eu queria apresentar pra vocês. O link da minha loja tá na descrição desse vídeo, se vocês tiverem interesse, por enquanto, esses materiais estão disponíveis na minha loja. Não sei até quando, mas ainda dá, se você se interessar, dá pra você encontrar lá, tá bom? E é isso, pessoal, continuem me acompanhando. Aqui no meu canal, no YouTube, tem vários, várias aulas, vídeos, né, vídeo-aulas que eu já fiz com a técnica Bauer, que vocês podem assistir. Procurem na playlist Bauer Malerá, que vocês vão encontrar. E em breve eu vou ter novas aulas, sim, com certeza. E é isso, pessoal, muito obrigada por me acompanharem, sigam o meu canal, né, inscrevam-se, curtam o vídeo, deixem seus comentários, que eu gosto sempre de ler e compartilhar com vocês essa troca por aqui. Obrigada e até o próximo!